Coitado de mim Coitado de mim Nem o Pinheira vem, velho, ninguém troca, velho Aí o Pinheira ganha Aí o Pinheira... Tem uma atentiva, velho É 29 Vitória seguida É 21, errei É 21, 21 É igual ao Palmeiras É igual ao Palmeiras Calma, presta atenção só no jogo que vai ter agora Vai ser Vai ser Coxa e Cianorte Vai ser Coxa ganha do Cianorte Daí depois das 22 Daí depois das 22 vai 23 Depois das 23, 24 24, 25 Aí já virou festa Aí campeão brasileiro E contra o Palmeiras vai ser um Puto, Vareira Aqui E já ganhou o Atlético Foda-se essa porra Que isso, burros Glória 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 Oh, não!